Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Se Liga na Telinha, no vídeo de hoje vamos relembrar 30 atrizes famosas que já faleceram e deixaram muitas saudades, mas antes te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e por favor nos ajude deixando o seu like, e me diz nos comentários, qual dessas consagradas atrizes você sente mais saudades? E vamos começar com a atriz Eva Vilma, uma das mais renomadas atrizes da TV e do teatro brasileiro, Eva Vilma faleceu em 15 de maio de 2021 aos 87 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória, em decorrência de câncer de ovário, seu último trabalho foi em 2018 em O Tempo Não Para. Tônia Carreiro, ela foi musa dos anos 60 e 70 da TV brasileira, Tônia faleceu em 3 de março de 2018 aos 95 anos, vítima de parada cardíaca, seu último trabalho na TV foi uma participação especial na novela Senhora do Destino em 2004. Beatriz Segal, atriz conhecida por inúmeros papéis marcantes sendo um deles a inesquecível vilão Odete Reutemann, da novela Vale Tudo, Beatriz faleceu em 5 de setembro de 2018 aos 92 anos, vítima de problemas cardíacos, seu último trabalho foi em 2015 na série Os Experientes. Dijanani Machado, Dijanani fez várias novelas entre elas fez a Bebel da primeira versão da série A Grande Família de 1972, ela faleceu em 23 de março de 2022 com 70 anos de idade, a causa da morte não foi divulgada, seu último papel na TV foi em Novo Amor em 1992. Nissette Bruno, a consagrada atriz da teledramaturgia brasileira faleceu em 20 de dezembro de 2020 aos 80 anos de idade aos 87 anos de idade, em decorrência da Covid-19, seu último trabalho nas telinhas foi em 2019 na novela Órfãos da Terra. Yonah Magalhães, considerada a musa na TV brasileira nos anos 60 e 70, Yonah Magalhães faleceu em 20 de outubro de 2015 aos 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca, o último trabalho da atriz na TV foi em 2013 na novela Sangue Bom. Marilu Bueno, a atriz que fez vários papéis nas novelas faleceu em 22 de junho de 2022 aos 82 anos de idade, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia no abdômen, seu último trabalho na TV foi na novela Salve-se Quem Puder no ano de 2020. Mila Moreira, atriz e também modelo, Mila Moreira faleceu em 6 de dezembro de 2021 aos 75 anos de idade, vítima de parada cardíaca, o último trabalho da atriz na televisão foi no ano de 2016 na novela Lei do Amor na TV Globo. Bete Lago, atriz modelo e apresentadora, Bete Lago faleceu em 13 de setembro de 2015 aos 60 anos de idade, vítima de câncer na vesícula, seu último trabalho na televisão foi na novela Pecado Mortal em 2012 na Record TV. Marília Pera, a consagrada atriz da teledramaturgia brasileira, fez diversos trabalhos em teatro, cinema e televisão, ela faleceu em 5 de dezembro de 2015 aos 72 anos de idade, vítima de câncer no pulmão, seu último trabalho nas telinhas foi no seriado da TV Globo Pé na Cova. Susana Fahine, a veterana atriz fez sucesso nos teatros e na TV brasileira, ela faleceu em 25 de abril de 2022 aos 89 anos, em decorrência de complicações causadas pela doença de Parkinson, seu último trabalho nas telinhas foi em 2013 em Espelho da Vida. Ilka Soares foi uma das mulheres mais belas do Brasil dos anos 50 e 60, a atriz faleceu em 18 de junho de 2022 aos 89 anos de idade, vítima de câncer de pulmão, seu último trabalho foi na novela Cobras e Lagartos no ano de 2006 na TV Globo. Maramanza, a atriz faleceu em 13 de novembro de 2009 aos 57 anos de idade, vítima de metástase, devido ao câncer de pulmão, Maramanza fez sua última atuação na novela Caminho das Índias em 2009 na TV Globo. Françoise Forton, filha de francês e de uma brasileira, a atriz interpretou diversos papéis nas telinhas, Françoise faleceu em 16 de janeiro de 2022 aos 64 anos, vitimada por um câncer, a atriz fez sua última atuação na TV em 2019 em Amor Sem Igual. Chica Xavier, Chica Xavier atuou no Teatro Nacional por mais de 60 anos, a atriz faleceu em 8 de agosto de 2020 aos 88 anos de idade, vítima de câncer no pulmão, seu último trabalho na televisão foi na novela Cheias de Charme em 2012. Se está gostando do vídeo por favor deixe o seu like e se inscreva no canal, e não esqueça de me contar nos comentários qual dessas consagradas atrizes você sente mais saudades, e me fala de qual cidade você nos assiste. Ari Clepérez, atriz faleceu em 26 de março de 2006 aos 62 anos de idade, ela caiu da janela do apartamento em que morava, até hoje a causa da sua morte é desconhecida publicamente, e acredita-se na hipótese de suicídio, sua última atuação foi na minissérie JK. Sandra Brea, Musa nos anos 70 e 80, Sandra Brea faleceu em 4 de maio de 2000 aos 47 anos de idade, a atriz era soropositivo do HIV, mas faleceu vítima de câncer de pulmão, ela fez sua última atuação em 1997 na novela Zaza. Daisy Lucid, atriz faleceu em 7 de maio de 2020 aos 90 anos de idade, vítima de pneumonia em decorrência da Covid-19, sua última atuação na televisão foi em Geração Brasil da TV Globo no ano de 2014. Sônia Guedes, atriz que atuou em novelas, teatros e cinemas, faleceu vítima de câncer em 3 de junho de 2019 aos 86 anos de idade, seu último trabalho na televisão foi na novela Chiquititas em 2013 no SBT. Lilian Lemertes foi uma premiada atriz brasileira com uma carreira em teatros, cinemas e televisão, ela faleceu em 5 de junho de 1986 aos 48 anos, vítima de infarte agudo do miocárdio, seu último trabalho na TV foi no especial Nego Léo. Leila Lopes, musa nos anos 90, Leila Lopes fez novelas como Despedida de Solteiro, Renascer e Rei do Gado, infelizmente ela tirou a própria vida em 3 de dezembro de 2009 aos 50 anos de idade, seu último trabalho na TV foi em 2001 em Marcas da Paixão. Dina Sfat, consagrada nos cinemas e na televisão brasileira, Dina faleceu em 20 de março de 1989 aos 50 anos de idade, vítima de câncer de mama, ela faleceu um mês depois do fim da novela Bebê a Bordo na TV Globo que foi sua última atuação. Regina Dourado, atriz atuou em diversas novelas como Pai Herói, Roque Santeiro, Rei do Gado entre outras, ela faleceu em 27 de outubro de 2012 aos 60 anos, vítima de câncer de mama, sua última atuação foi na novela Caminhos do Coração na Record TV. Marli Bueno, atriz que também já foi Miss Brasil faleceu em 12 de abril de 2012 aos 78 anos de idade, vítima de infecção após uma cirurgia de emergência no intestino, sua última atuação nas telinhas foi na minissérie Rei da Vida na Record TV. Marcia Cabrita, atriz e também humorista, ela faleceu em 10 de novembro de 2017 aos 53 anos, vítima de câncer no ovário, seu último trabalho foi no humorístico do canal Multishow, Vai Que Cola e Treme Treme. Lady Francisco, a veterana atriz que participou de várias novelas faleceu em 25 de maio de 2019 aos 84 anos de idade, vítima de falência múltiplas de órgãos, sua última atuação nas telinhas foi em 2018 em Malhação na TV Globo. Heloísa Mafalda, atriz que viveu a neném na primeira versão da série A Grande Família de 1972, faleceu em 16 de maio de 2018 aos 93 anos, vítima de insuficiência respiratória, seu último trabalho foi na novela O Beijo do Vampiro em 2003. Eva Todor foi uma consagrada atriz do teatro e da televisão brasileira, ela faleceu em 10 de dezembro de 2017 aos 98 anos de idade, vítima de pneumonia, sua última atuação na TV foi na novela Salve Jorge em 2012 na TV Globo. Nair Belo, a consagrada atriz e também humorista brasileira, faleceu em 17 de abril de 2007 aos 75 anos de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos, sua última atuação foi na TV Globo na novela Bang Bang em 2005. Cláudia Gimenez, a humorista faleceu em 20 de agosto de 2022 aos 63 anos, vítima de insuficiência cardíaca em decorrência de um câncer no mediastino, seu último trabalho foi na novela Haja Coração em 2016 na TV Globo. E chegamos ao fim desse vídeo, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e assista também o vídeo que está aparecendo na tela, tenho certeza que você vai gostar, obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.